Melhor closet da casa nova, gente. Hoje vocês vão conhecer o melhor closet que tem aqui na casa nova. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu tô muito ansiosa pra poder fazer o tour logo, né, da casa inteira, pra você fazer detalhe por detalhe. Mas, por enquanto, eu vou mostrar o melhor closet dessa casa. Antes, você deixa o like, se chama aqui embaixo no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade e bora começar esse vídeo, gente. Já começamos aqui, olha. A entrada do melhor closet é simplesmente esta. Esta porta aqui. Ai, meu Deus. Vamos acender a luz. E aqui a gente vai mostrar a real, tá? A bagunça, a gente não tá nem aí. Tô nem aí. Já adianto logo pra vocês. Vamos lá. Começamos que tem esse espelho magnífico, tá? Que eu confesso pra vocês que eu realmente tenho, assim, né... Um pouco de inveja. Ontem vim aqui tirar foto do meu look, gente. Inclusive, olha o meu look. Gostaram do meu look de hoje? Sim ou não? Se a resposta for não, você tá errado. Tá? Já adianta. Vamos lá, gente. Vamos começar por essa parte aqui que tem a parte de sapatos. Olha o que tem ali em cima. Tem tênis, né? Tênis. Aqui também tem mais tênis. Temos tênis de corrida. O que é isso aqui? Nossa, esse é bonito. Caraca, eu gostei desse. Por que ninguém nunca me mostrou esse antes? Eu vou até experimentar esse agora. Fiquei curiosa. Tinha uma pausa aqui, porque nunca tinham me falado desse tênis. Eu nem sabia da existência desse tênis. E agora, né, gente, eu vou ter que provar. Hum, fica um pouco largo em mim, no meu pé. Mas nada que uma meia grossa me impeça de usar. Porque, inclusive, com esse look, ele ficou muito divo, gente. Olha isso. É conf, é style. Ele é um tênis, tipo, de corrida, né, pra praticar esporte. Mas, gente, achei, tipo assim, ele lindo, né? Eu sou a cadelinha dos tênis da Adidas, eu confesso pra vocês. Mas, olha isso. Amei, 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 amei. Juro por Deus. E ele é branco, com off-white, assim, sabe? E tem um leve lilás, eu acho. Não tem churé. Acho que nunca fui usado esse tênis, gente. Juro. Tá com cheiro de novo. Eu amei isso daqui. Como é que eu não sabia que isso existia? Eu não sei. Ai, também tem esses outros tênis aqui. Esse aqui é pavoroso, gente. Olha isso. Ele é aberto atrás, simplesmente. Péssimo, galera. Vocês não imaginam o quanto, mas ele é péssimo. E aqui tem vários tênis que também são abertos atrás, ou não? Ah, não. Esse aqui são os fechados, ó. Mas são tênis rasteirinhos. Fininhos. Aí tem esse meio branco, meio lilás, esse rosa. O dourado. Então, tá. E o preto. Tá vendo? Aí, pra cá tem os saltos que a minha mãe, ela larga salto em todos os lugares dessa casa. Mas, enfim. Tem salto aqui, tem salto aqui, tem salto aqui. Tá faltando uns que ela tá por aí. Aí tem as sandalinhas agora, né? Inclusive, tipo, um banco de chinelo e sandália que ela não usa. Essa sandália, inclusive, eu nunca vi ela usando. Gente, se alguém deu de presente pra ela, saiba que ela nunca usou. Já tô falando aqui logo. Aí, pra cá, tem uma parte que eu adoro. Olha isso. Quanto perfume a minha mãe tem. A minha mãe tem muito perfume, gente. É bizarro. Vou até colocar um flash. Pessoal, primeiro tem os Good Girls dela, né? Aí tem esse mini aqui, muito fofo. Uma mecha do Mega dela. Tem o Lady Million. Olha esse aqui. Tem o Jeadore que eu dei pra ela, de presente de dia das mães, né? Ela adora mesmo. Aí, esse daqui é o da Zara, Sublime Epoque. Esse aqui, eu não sei qual é. O que é isso? É o Linda, da Boticário. Ela também adora. Tem o Pergolesi, que ela também gosta. Esse aqui ela ganhou da Tia Camila. É da Victoria's Secret. É o Dream Angel. Se eu ver que ela não tá usando, eu vou pegar, galera. Porque eu adoro também. Enfim, ela tem muito perfume, cara. Esse daqui é o da Virginia. E tem esse daqui que ela pegou de mim, galera. É o Body Vanilla Shimer, sabe? Porque eu tenho sem brilho. E aí, eu tava mais usando sem brilho do que com brilho. Aí ela, ai, quer me emprestar? Aí eu emprestei e ficou. Dei pra ela. Ai, beleza. Aqui ela tem roupas de cabide. A minha mãe, ela é uma pessoa muito colorida, como vocês podem ver. Né? Ela é uma pessoa muito colorida. O que que tem nessa primeira gaveta? Ih, calcinha. E na segunda... Ih, mais calcinha e sutiã. Opa, mãe. Falei mal. Não queria expor. Senhora. Enfim. Aqui são shorts de ficar em casa. A minha mãe, vocês podem ver que ela gosta desse negócio da estampa. Sabe? Eu não gosto. Mas ela gosta. Ela adora. Aí pra cá, temos mais blusas de ficar em casa. E mais blusas de ficar em casa. Aí pra cá, são as roupas delas todas assim, né? De sair e tudo mais. Como eu falei, a Simone, ela é uma pessoa mais colorida. Então, aqui tem todas as camisetas dela. Ela arruma tudo por cor. Ou melhor, a Priscila arruma tudo por cor. Ela tem pouquíssimas coisas pretas, assim. Ela não usa muito preto. Então, é bizarro. Porque o meu armário e o armário do meu pai só tem preto. Vocês podem ver aqui, ó. O armário do meu pai. Um pequeno spoiler já, que parece o armário de cebolinha. E a minha mãe. Ela tem umas bolsas de marca. E ela usa sempre as mesmas, né? E isso me irrita muito. Porque eu mesma pego várias. Inclusive, essa daqui, quem mais usa sou eu. Ela é da Michael Kors. Ela é linda. Tipo assim, bem diva mesmo. E ela é, tipo, pra você usar, tipo, num dia lotado. Que você precisa colocar várias coisas na bolsa. Então, é isso. E aí, tem uma daqui essa ali. Tem mais da Michael Kors. Tem uma maravilhosa. Que eu acho que fica guardada na case. Que eu queria mostrar. Pera, pera. Será que tá aqui essa? Gente, olha. Ela é muito diva. Essa bolsa. Muito diva. Muito diva. Só que ela quase não usa. Ela usa mais pra ir pra pós dela e tudo mais. Mas é uma bolsa muito chique. Bolsona mesmo, sabe? Foi a primeira bolsa, assim, de marca que ela teve. E é diva. Enfim. Ai, aqui, olha. Mais calças. Olha as calças, minha mãe. Vocês podem perceber que é tudo bem colorido. Esses vestidões dela, eu acho que já é a marca registrada dela também. É bem linda. Bem a cara dela. Agora, vamos pro meu pai, gente. Pra humilhação que é ter um cara que é uma centopeia dentro de casa. Vamos lá. Tem vários sapatos diferentes. Inclusive, esse aqui é o Easy. Combina com o meu. Ele tem essa adlete que eu dei pra ele de aniversário. Aqui são tênis de basquete. Ele é do LeBron. LeBron. Mó tênisão mesmo. Esse aqui, gente, é porque meu pai, ele gosta de tênis de colecionador. Essas coisas assim. E aí, olhem a embalagem do tênis. Só pra vocês entenderem o conceito da coisa, sabe? O meu pai é muito além da estética do tênis. Ele gosta da história, da caixa, da marca, de tudo, sabe? Ele é, assim, apaixonado realmente por tênis. Inclusive, gente, se juntar o valor de todos esses tênis aqui, eu acho que dá pra gente dar entradinha numa casa nova. Eu acho, né? Tipo assim, com certeza. Ai, tem esse aqui, olha, gente, que é o Sir Apple. Ele é, tipo, minha paixão, assim. Porque eu queria muito um desse pro meu tamanho e aí eu nunca achava. E aí, quando eu achei, eu já tinha enjoado também. Meu pai já tinha há muito tempo e eu não queria um tênis combinando. Esse aqui eu dei pra ele, tipo, uns dois anos atrás. É um Dunk High. Parece uma abelha, né? Esse aqui é pavoroso. É um tênis que ele tem bem braguinha, mas ele gosta. Ai, tem mais Dunks aqui, assim. Tem um Dunk especial ali, que é o Dunk de Halloween. Ele é bem top. Ele acende no escuro. Acende não, né? Brilha no escuro. E eu queria mostrar uns tênis diferentes que ele tem, porque ele tem bastante tênis. Inclusive, tem Crocs também, o Divo. Olha, ele tem essa aqui, ó. Cinza. Nova. Aí, ele tem essa vermelhinha e tem essa preta, gente, que é de mil e anos atrás. Vocês não estão entendendo. Tipo assim, é histórico isso aqui, tá? Aí, tem esse chinelo, gente, que vocês olham e falam, putz, é o chinelo normal e pá. Gente, esse chinelo custou um rim. Eu fiquei de cara, tá? Tipo, o papo do meu pai é pagar 500 reais nesse chinelinho aqui. E aí, tipo assim, eu... Não falando que é barato, mas o Easy, a gente já sabe que tem uma história, porque é do Kenny e tudo mais. Agora, esse chinelo aqui, não era de uma marca que eu considerava cara, né? Mas eu vi que é. Enfim, loucura. 500 reais no chinelo, mas ele não satisfeito, eu não compro um, tá? Ele comprou dois. Inclusive, tá lá embaixo. Aí, pra cá, tem as terceiras peças do meu querido. Ele é uma pessoa bem diferenciada, então ele gosta de usar coisas bem diferentes. Olha isso aqui. É de um brechó lá da Europa. É um garimpo lá da Europa. Eu tenho, ele tem. Esse aqui, eu não sei de qual é a marca dele. A minha é da Riboc. A dele, eu realmente não sei de qual é a marca. Ele tem esse corta-vento aqui, da Jordan. É um corta-vento bizarro de bom a qualidade, o material dele. Assim, ele é apaixonado. Fiz besteira. Enfim, aqui está. Eu só ia falar que ele é apaixonado por esse corta-vento. Porque, detalhe, ele é mesmo. Inclusive, Rock and Red, dando retrasado, ele foi com esse corta-vento e salvou a vida dele. O corta-vento é muito bom, é bizarro. E ele é bem lindo, bem estiloso. O meu pai tem umas peças bem estilosas. Ele gosta de umas coisas bem diferentonas. E eu considero, tipo, tudo aquilo que sai do óbvio, estiloso. O pai tem essa jaqueta que eu critiquei tanto de animal print. Mas ele sabe das tendências, veio como tendência agora animal print. Vou pegar dele pra fazer um lookzão. Enfim, contando isso pra ele agora. Aí tem a parte mais legal do armário do meu pai, que é o manto, né? A camiseta do Vasco. Nem sabia que ele tinha essa jaqueta aqui. Que jaqueta é essa? Gente, que pica! Nem sabia dessa jaqueta. Muito foda. Linda, eu amei. Lula térmica, terno e tal. E aí, gente, ele tem mais tênis, tá? Ele tem tênis aqui, ele tem tênis aqui. Inclusive, tem uns tênis dele que custa... Eu queria muito poder falar sobre. Eu queria achar um específico, que é o do Travis Scott. Só que eu realmente não sei onde é que tá o tênis, gente. Eu queria muito mostrar pra vocês. Porque é um tênis absurdo de caro. Eu vou deixar aqui na tela qual é o tênis que eu tô falando. Simplesmente é esse tênis que o Divo tem. Ele sai correndo pra uns eventos assim mais importantes. E eu fico tipo assim, ó. E aí, tipo assim, o homem não gasta dinheiro com a bolsa, né? Que no caso da minha mãe, ele gasta dinheiro com o tênis. Enfim, acontece. Tem umas bags diferentes. Essa daqui é da Boss. Tá vendo? Quadradinha. Tem essa daqui que a gente usava pra tipo ir pra eventos. Que assim é da Nike. E essa daqui é da Vans. E aquilo ali, gente, é o meu sapatinho de quando eu nasci. E aí, meu pai, ele também tem muito perfume. Olha isso, que bizarro. O cara é cheiroso, sabe? Ele adora isso. Ele tem um monte de perfume bom. Ele tem Malbec, meu pai? Nossa, que horror. Nem sabia. Enfim. Ah, esse aqui é uma delícia. É um Virtus. Ele também tem o 2&2. Ele é ótimo. 2&2. Coisinha pra cabelo, pomada. Meu pai é um cara vaidoso, digamos. Ele tem isso aqui que ele ganhou do meu amigo. Viuzinho. Ele adora. Enfim. Ah, aqui tem os acessorinhos dele. Muito fofo. Ele é todo organizado, gente. O meu pai, ele é a pessoa mais organizada dessa casa. Eu acho que com as coisas dele, no caso. Eu acho que isso é muito fofo. Aqui tem os bonés dele. Ele tem vários bonés. Isso aqui tudo é de clube de basquete, olha. Celtics. O New York Knicks. Deixa eu ver se tem mais. Cara, esse aqui era meu. Nem sabia que tava aqui. Enfim. Cadê os outros que ele tem? Ele tem um do Lakers também. Aqui. Do Lakers, tá vendo? Ele tem alguns. Meu pai, ele é viciado em boné. E aí, ele tem umas mochilas, calça. Isso aqui é uma passadeira que fica exatamente bem aqui. Pra, tipo, passar roupa mesmo. É igual as de loja. Eu realmente não sei mexer nisso. Toda vez eu tomo um pau. E sabe o que eu faço, gente? O casaco que meu pai tá com ali em cima, né? Mas, enfim. Sabe o que eu faço? Eu sempre falo. Pai, preciso passar roupa. Preciso passar roupa. Aí ele fala. A gente vai passar. Aí eu começo a, tipo, fazer de qualquer jeito. E aí, ele vai lá e fala. Ai, você não sabe. Vem aqui que eu passo. Muito legal. Ele sempre passa. E aí, é, tipo, igual de loja. Eu adoro. Aí, como eu falei. É o armário igual da Mônica, né? Do Cebolinha. Assim, da turma da Mônica. Ele só tem a mesma cor de roupa. Mais um manto aqui. Esse aqui é especial. Edição limitada. Do Roberto Dinamite. Essa camiseta é linda. E vamos ver as gavetas. Olha a blusa. Mais blusa. O meu pai. Olha isso, cara. Bizarro, né? Aqui são... Ah, pai, desculpa. As cuecas do meu pai. Perdão. Aqui são bermudas do meu pai. Algumas mais bermudas. É... Aqui são mais bermudas. Essa bermuda aqui que me lembra muito o Travis Scott. Não sei porque ele comprou pro aniversário dele. Ah, isso aqui ele ganhou duzinho. Muito foda. E calças de moletom, assim. Enfim. Aí, pra cá, eu mostrei pra vocês, né? Mas, tipo, tem mais tênis. Ó. Mais tênis. Vários e vários e vários tênis. Meu pai é viciado em tênis. Acho que dá pra perceber um pouco. E aqui tem mais bolsas. Essa bolsa aqui dele é muito legal. É da Zara. Mochilas também, tipo, pra equipamento de filmagem e tudo. Tudo bem organizadinho. E aí, quando você entra... Essa é a visão, tá? Entrou. Você tem essa visão, assim, do closet. E, pra mim, ele é o melhor closet da casa. Porque ele é um tamanho, tipo assim, ok, sabe? E ele cabe tudo que você, tipo, que é preciso. Ele é muito organizado. E ele é pra duas pessoas. E é muito bem dividido. Tipo assim, eu adoro o closet dos meus pais. Gente, terminei o tour aí. Com um pouco de inveja, confesso. Espero que vocês tenham gostado de ver, tá? Eu amei mostrar pra vocês. Em breve é o meu que vai estar pronto. Eu vou mostrando tudo. Mas é isso. Deixem o like se gostaram. Se inscreve aqui embaixo no canal. Ativem o sininho pra não perder nenhuma novidade. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que vocês se esqueçam. Bye, bye. Tchau.